Olha aí pessoal, um Corolla 2012 XEI automático, carro completo para vender aqui em Brasília carro muito novo, carro com garantia, esse carro tem garantia de 90 dias, motor procedência é um carro muito novo, um carro bem conservado, preto metálico, o motor dele é 2.0 ele tem freio a disco nas quatro rodas, é um carro todo original, todo selado, carro que nunca foi batido na vida a pintura dele está muito boa, está com dois pneus zero na frente aqui, o step dele também é zero que o rapaz falou para mim, step novo, nunca rodou step, ele é o XEI, tem um porta-malas gigante aqui olha aí ó, os Corolla, outra mala grande, show esse carro hein, muito bom esse carro viu olha aí ó, o step realmente não baixou não, carro zero, salvado lá também é o Tossum, vou filmar por dentro aqui para vocês dar uma olhada olha aí ó, o preço dele é R$ 57.900,00 pessoal, ó, zerado o carro, não tem defeito, os bancos dele novinho, 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 tudo original vem conservado, ele está com R$ 132.000,00 km, tá? R$ 132.000,00 km, olha os silos aí ó, você vê que o carro é bom mesmo viu gente todo selado, todo selado, ele é 2011, 2012, tá? Automático, multimídia, show de bola, está com R$ 132.000,00 km, rodou pouco muito pouco, piloto automático, ele engata no volante aí ó, tem aquele câmbio borboleta tem até câmbio borboleta esse carro hein, muito bom, não está caro não pessoal R$ 57.900,00 pintura dele ó, impecável, metálica né, preto metálico e aí pessoal, ele tem aqui o câmbio borboleta, é um câmbio aqui no... para você engatar aqui ó, usando um câmbio borboleta, tipo Tronic né multimídia muito bom aí ó, muito bom esses carros viu mas é isso aí galera, gostou do carro? só ligar para mim, R$ 57.900,00, carro 2012 completo, XI automático, top de linha, só me ligar beleza, deixa o like, se inscreva no canal e aí 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 e aí